Hoje nós teremos aqui momentos inacreditáveis Olha, tem cada coisa que vai acontecer aqui Hoje que é inacreditável, é inacreditável Por exemplo, mulher Olha o que essa mulher vem fazer aqui Uma mulher vem fazer uma revelação chocante sobre o marido Agora preste atenção vocês auditório Você de casa, preste atenção O que essa mulher vem falar A revelação que ela vem fazer sobre o marido É simplesmente impressionante, inacreditável Coloque todos os adjetivos que você quiser de casa Olha só, essa é profundamente terrível Terrível, uma das coisas mais terríveis que alguém pode ouvir Filha vem revelar um segredo realmente terrível para sua mãe Nenhuma mãe gostaria de ouvir o que vai ouvir hoje O que essa filha vai dizer para a mãe é realmente terrível E agora também tem uma outra mãe, só que em outra posição Uma mãe vai revelar um segredo chocante para a filha Olha que loucura Filha vai revelar um segredo terrível para a mãe E depois uma mãe vem revelar um segredo chocante para sua filha Hoje o programa está realmente seríssimo Uma mulher vai me fazer uma revelação sobre o marido que é inacreditável O que essa mulher vai falar sobre o marido é impressionante Eu peço atenção a vocês que respeitem realmente o nosso convidado Porque é muito sério o que ela vem falar Vamos receber com muito carinho, com muito respeito a Vanessa Pode entrar Vanessa Vanessa, bom dia Bom dia João Muito prazer, muito obrigado por você ter vindo ao programa Pode sentar aqui Vanessa Vanessa, em primeiro lugar eu queria dizer se você está realmente certa que é isso que você quer fazer É, é sim Você tem certeza que é isso que você quer falar? Tenho Você não acha que o seu marido vai ficar chocado? As pessoas vão ficar chocadas, todos vão ficar impressionantes com o que você vai falar? Vão, bastante Você está segura disso? Estou O que você vai falar é verdade? É verdade É verdade É Vanessa, há quanto tempo você é casada com o Ramiro? Faz dois anos que nós estamos juntos Dois anos que vocês vivem juntos? E tem uma filha de um ano Vocês têm uma filha de um ano? De um ano, aqui é De um ano, aqui é Você tem certeza que é isso que você quer? Quero Tá? Tá pronta? Não aguento mais, eu quero falar Eu também entendo o seu lado, eu acho chocante Mas você sabe que ele vai ficar numa situação muito chata Fazer o que, né? Eu tenho que falar, né? Eu já estou aqui Mas é isso que você quer? É isso mesmo Você pode desistir? Não, eu vou desistir não Não quer desistir? Não Vamos receber com carinho, com muito respeito O Ramiro Pode entrar, Ramiro Ramiro Bom dia Muito prazer, Ramiro Muito obrigado Sente aqui, Ramiro Ramiro, sua mulher Aqui, Ramiro Aqui, Ramiro Aqui, aqui Ah, mas eu sei Ah, você sabe Você sabe Quem sabe você não para Você sabe Você acha que a minha família merece isso? Você faz, não é certo Ah, não é certo Acho que não é É uma coisa normal, é certo, sim Eu acho que é certo Ah, pra mim não é Imagina Tá bom Não, o Ramiro É horrível isso Com todo o carinho, o respeito que eu tenho com todos os meus convidados Primeiro que eu já vou dizer Numa coisa, você tem razão Não precisava vir na televisão dizer isso Mas, ô Clebo Desculpa eu falar pra você Você pode achar que é só de respeito minha Eu duvido que você nunca fez isso Eu? Ah, é normal, rapaz Normal É ruim, viu Eu? Não sei não Mas jamais na minha vida Duvido Eu aposto que você Eu aposto meu salário com o seu Eu juro por tudo que é salário Jamais Gente Só a Vanessa Ô Ramiro, na boca Eu respeito você Fala a boca Agora você não pode dizer Que eu fiz uma coisa Fala a boca Vai começar com o seu show aqui Fala a sua boca Ramiro, eu vou te falar Eu não fiz Se alguém fez, eu não fiz Agora eu vou dizer uma coisa a você Não é normal Desculpa, mas não é normal Ele é doente Que problema é ele? Pra mim não é normal Mas tudo bem Agora, as pessoas quando souber Agora, eu só acho Que ela não tinha que vir aqui falar Ramiro, não é normal Normal sim Ramiro, de 10 homens Você pode botar aí um Então esse um sou eu Então Pra você ter uma ideia Aliás, aqui no programa Nunca teve nada parecido Agora, isso é problema de você Não tem nada a ver com isso Desculpa, viu Pelo amor de Deus Quem sou eu Eu assisto até agora Eu já vi coisa pior aqui Que isso aqui Então Eu vou dizer Eu acho Eu, João É que a Vanessa Vem querer se mostrar Porque ela tem um rostinho bonitinho Acho que ela queria aparecer na televisão Conseguiu, viu amor Você podia ter passado sozinha, né Então você acha que ela veio só pra isso? Você para com isso Mas, vem cá Passando vergonha O que ela vai dizer Se é verdade Ela fica me ameaçando Que vai acabar comigo Que não quer mais saber de mim Ela fala isso? Não, ela fala Eu acho que é por isso que ela veio aqui Acho que ela vai fazer Eu passar vergonha Entendeu? E tá achando que Pra mim Eu vou dizer uma coisa Você sabe, ele não para, né Você passar uma vergonha dessa, né Minha filha lá, João Cléber Um aninho, tadinha Coitada dela Vergonha pra menina Vai tomar lá Já vou dizer a vocês É uma loucura Normal Não é normal Pra mim é normal Cadê? Querem saber a revelação Ó, hoje Daqui a pouco Nós temos aqui também Eu tô pensando aqui É na minha filha Nós temos aqui a Neide Presta atenção Nós temos a Neide aqui Ó, você vai ver aqui Que é loucura A Neide Ela vem fazer uma revelação Pra mãe Que é uma das coisas Mais terríveis Que eu já vi na vida Mais terrível Você sabe o que é, né, doutor? É bom básico É terrível Cadê a Neide? Tá aí a Neide? Pode entrar, Neide Muito obrigado, Neide Muito prazer Bom dia, Neide Bom dia Senta aqui, Neide Senta aqui Neide Eu tô aqui com o caso Do Ramiro e da Vanessa Agora o seu caso Além O dele é uma loucura O teu é gravíssimo Normal, não, Clemo? Normal Eu bato na tecla que é normal Você vai ver Quando chegar lá Você vai te bater, viu? Você tá segura Que isso você quer dizer A sua mãe? Sim Você não acha que você vai judiar Em termos de revelação Em termos de revelação Em termos de revelação Que ela vai revelar Pra mãe dela É uma coisa absurda É uma coisa Chocante Bom A Vanessa não deve estar conseguindo dormir Também pra estar aqui Hoje eu vou dormir bem, viu? Que nem você Ela falando aqui Vai apanhar Você acha que isso é um caso Não, não, não Claro que nem vai apanhar É normal É isso Qualquer tipo de violência Eu sou contra Qualquer tipo de violência Se eles não gostam Eu gosto O problema é de casa Eu tô te falando assim Eu falei assim De certa forma Que eu tava bravo Até do meu pai Fala do meu pai Você é louco Eu posso falar a verdade? Se você não faz Faça Que é gostoso Eu gosto E você fazer Mas eu não vou fazer jamais Horroroso A primeira vez que você fazer Você vai amar Ai, horroroso Eu me garanto Que eu não farei jamais A Vanessa que tá falando Que não gosta Mas é que Eu vou falar Que não gosta Mas elas adoram Elas adoram Revelação tá aqui Atenção Vai passar aí Vai sair daí A revelação vai sair daí Vai sair daqui Ei, Vanessa Só o C mesmo Pra fazer isso comigo Pode abrir a porta Entra aqui Tudo bem, Shrek Shrek Vocês conhecem Não é normal, Shrek? É normal É normal, né, Shrek? Nem ele concorda É normal, sim Você acha normal? Só faz com a cabeça É a caráter ainda É normal É normal, não é o Shrek? Já tem a caráter já É normal Ele acha que não Antes de fazer a revelação Vamos receber Nós estamos falando Que a Neide tem uma notícia Muito grave Muito séria Muito séria Vamos receber aqui A sua mãe Que agora ela já tá sabendo Que você vai fazer uma revelação séria Eu preciso que você me ajude A fazer essa revelação Sim Gostei do Shrek Vou levar o Shrek comigo pra casa Vamos chamar a dona Zilda Pode entrar, dona Zilda Dona Zilda, bom dia Bem Zilda Um beijinho pra mim Vem cá Tudo bem Zilda Senta aqui Eu vou fazer a revelação Eu não A Vanessa vai fazer a revelação pro marido Em primeiro lugar Muito obrigado por você ter vindo A senhora só ficou sabendo agora O que a sua filha ia fazer Que a sua filha Quer lhe fazer uma revelação Eu quero que ela me esconde Eles escondem as coisas de mim Eles escondem Esconde Então mas hoje ela vai fazer uma revelação Porque eu tenho um problema De depressão E tenho um distúrbio bipolar Então eu tenho que tomar remédio direto Elas não falam Mas essa daí me cuida bem Ela cuida bem É uma boa filha É uma boa filha É uma boa filha E ela vai lhe fazer uma revelação Muito triste Terrível pra senhora E eu estarei aqui do seu lado Nós vamos aguentar essa barra junto E ela tá pedindo a nossa ajuda Por isso que a gente vai ajudá-la É terrível Tá bom É horrível Então a senhora Só um minutinho Tá pronta pra revelar Qual é o problema Do teu marido Tô pronta Tá pronta pra revelar Tô Vamos revelar agora Tá prontíssimo Tô Tô Agora Mas por que tem que Você não vai fazer isso Ela só a boca Você não vai fazer isso Não, se ela não quiser Ela pode ir embora e não revelar Pode ficar quieta Ela não vai fazer isso Ela pode ir embora e não revelar Não, eu vou sim Pode muito bem fazer isso Eu acho normal Eu não, eu não aguento mais Eu vou falar Eu não sei nem o que você tá fazendo A esposa quer fazer uma revelação O seu marido Você vai sofrer a vergonha Na sua cara Ela vai conversar Ela vai falar Fih, para com isso Fih, ou é isso ou é nada Mas você tá destruindo o seu casamento, rapaz Você não tá vendo que a tua mulher Tá ficando... Eu não traio ela Eu sou fiel com ela Sim, mas... Faço o que for... Sim, eu acho que é fácil O que é possível fazer pra ela Pra menina Ela sabe disso Eu faço, eu me esforço Tem outros que falam Não tenho vício de nada Eu acho isso normal Pra mim é algo que é normal E quando for revelado isso Vai aparecer um monte de gente Que vai falar que é normal Vai ter gente que vai me apoiar Duvido, duvido Porque é normal Eu acho que é normal É algo que me faz bem Entendeu? Muito bem Nós estamos aqui com o caso Com a Denise também Que a Denise Quer... Perdão Perdão Denise A Neide A Neide quer conversar com a sua mãe Quer ajuda nossa Pra você falar com a sua mãe Preciso Preciso Bom Nós vamos ter que revelar o seu caso agora Porque tem um caso da Neide Com a mãe dela Né? Que é a Nilza Tá pronta pra revelar? Tô Vai ser agora Tá pronta mesmo? Tô Tem certeza? Tenho Você tá pronto? Fazer o que, né? Pronto eu não tô, né? Bom também eu também não tô Mas ela vai revelar Eu acho que ela não vai ter coragem, não Pode falar? Eu vou não ter coragem, não Eu só quero saber o seguinte Você tem certeza? Tem Você veio aqui com o objetivo Eu não vim à toa De revelar Pra pedir ajuda, é isso? Não vai fazer É uma ajuda que você precisa Isso mesmo Terapia Terapia vai ser quando ela chegar em casa Ela vai ter uma terapia Vanessa Tá vergonha? O que você quer revelar sobre teu marido? Eu quero revelar que ele usa lingerie Ele usa calcinha Adoro, eu gosto mesmo Inclusive, João Kleber Eu trouxe uma Olha lá, ele trouxe uma Esse ridículo Não pode mostrar isso aqui Por que não? Essa aí eu ia usar à noite pra ela ver Eu gosto Por que que não pode? Não pode, não pode Mas é algo que é meu Eu gosto, meu Kleber Eu me sinto bem Você usa lingerie? Eu me sinto Eu uso Eu gosto Eu me sinto relaxado Eu me sinto relaxado Ai Eu gosto de lingerie Você põe aquelas coisas assim Assar tudo Você vai jogar uma bola Começa a assar Você vai trabalhar Eu me sinto bem Eu gosto daquelas bem pequenininhas Que eu deito na cama Ela fica olhando pra mim Ela fica admirando Ela fica admirando Mas ela admira Já usei uma delas Que ela chama bonita mesmo Eu não vou mentir Já usei uma delas também Porque ela chama bonita Você é meu jeito, seu porro Ela é grande Ela é bonita É formosa E eu gosto mesmo Que é normal Pra mim é normal E tem gente aqui Que já fez isso Eu duvido que não Campeão, obrigado Mas eu não uso não, viu? Você pode estar certo Que eu não uso não Vai com a sua mulher lá Vai com a sua mulher lá Olha lá Ele gosta, né? É o problema dele Olha aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Neide, vem cá Agora, gente Silêncio que é profundamente sério Pode sentar Pode sentar Vem cá, dona Dona Nilza Dona Nilza, senta aqui Dona Nilza Eu tive que me preparar No camarim Doutor Filza sabe O que que a sua filha Vai revelar pra senhora É um segredo que ela tem É uma revelação séria Eu peço ao telespectador Eu peço a esse auditório Que se comporte Que é uma das coisas mais sérias Se não for a mais séria Que nós já tivemos nesse programa É uma das coisas terríveis É uma das coisas terríveis Que eu não desejo a inimigo É o que essa filha Vai revelar pra mãe Ô Neide Há quanto tempo Você vem tentando Revelar isso pra sua mãe E você só criou coragem agora? Tem uns dois meses Dois meses? Isso Eu nunca menti pra ela Sempre eu falo a verdade Sou uma boa filha Mas eu não podia Falar esse segredo Aí eu vim aqui Pra poder revelar Porque tá me atormentando demais Eu quero até pedir perdão Em público Porque é horrível É muito feio Você acha que essa é a hora Dela saber? Sim É porque o caso é muito sério Vai precisar da ajuda dela Do apoio Tem um doutor aqui também Que é um psicólogo Que tá à tua disposição Eu achei muito bom Muito interessante Ela esperar a mãe dela Ficar melhor Ficar mais bem preparada Ficar bem mais estruturada Pra daí poder revelar Que é uma coisa muito séria Nem imagina o que seja Você não passa pela sua cabeça Nada? Não Nada, nada, nada Vocês são quantos irmãos? Você falou cinco, né? Isso, cinco São cinco filhos São quantas mulheres e quantos homens? Três homens e três mulheres Oi, dois, duas mulheres Duas mulheres e três homens? Isso São três homens E você se dá bem com todos os seus irmãos? Sim, com todos Com todos os seus irmãos? Inclusive um tá morando comigo Um mora com você? Mora Você é casada? Não Você é solteira? Sim Solteira Que a Neide vai revelar pra mãe dela Eu acho uma das coisas mais terríveis Que um ser humano pode passar Minha mãe é muito sofrida, João Eu quero morrer Eu preciso falar Não, que isso Tem muito tempo pra viver ainda? Eu não quero viver mais Por que não, dona Neide? Porque eu sou maltratada Minha mãe já sofreu muito, João Mas eu fico falando pra ela Sim, mas tá aqui, ó Olha que filha maravilhosa Que ele adora aqui, ó Eu amo a minha mãe demais Olha, quer a maior prova? Eu já falei pra ela Viajar um pouco Os outros, os outros Os outros Vai se parecer, mas ela não quer Olha, só falta você ter uma filha Tão maravilhosa como essa Já não é o suficiente pra querer viver? Não Não, não faça isso Não, mãe Eu não sou importante pra você? É Importante pra mim, mas Só que eu queria de todos É melhor a senhora viajar um pouco Pra se parecer Não Eu quero morrer Eu vivo Depois eu te falar de segredo É melhor você viajar Já tô deixado de tanto tomar Antidepressivo, calmante Não sei o que lá Mais um monte de coisa Doutor, muita medicação dessa Você deixa a pessoa assim? Deixa a pessoa assim Não é nem adequado Agora, a gente tem que levar em consideração Que a filha tá aqui pra dizer a verdade E isso é muito legal Porque isso demonstra uma consideração pela mãe Quer dizer, poder falar a verdade Poder dizer pra ela Qual que é a realidade que tá acontecendo Isso é muito importante Ela fala que prefere dormir e não acordar nunca mais Não, mas isso jamais Pra poder não ver o filho bebendo Eu faço isso mesmo Vou só dizer, então Eu tomo um monte de remédio a mais do que o médico manda Pra mim dormir Várias e várias vezes ela não tô suicídio Pra mim ficar dormente Não, isso não é legal Porque ela tá se automedicando dessa maneira Tomando um remédio sem orientação do médico Não deve-se Não deve-se De maneira nenhuma Eu tomo o que o médico manda Só que eu tomar mais Mas não pode, Dona Nilza Esse é a mais que tá errado Esse é a mais que tá errado Eu quero morrer Mas não pode, Dona Nilza Eu não quero viver mais Não fala isso não, mãe É pecado Não fala isso Pelo amor de Deus, Dona Eu vou morar com a minha mãe Fala isso, mãe Com a minha mãe Tem seis anos que a minha mãe morreu E a minha irmã tem três anos A minha irmã cuidava de mim Aí elas morreram Agora eu quero ficar com a minha mãe E minhas irmãs Que morreu Não fala isso não, mãe Não, eu fico assim Eu não sou importante pra você Eu não Eu não Eu não quero mais viver Não quero mais viver Dona, Dona, Dona Por isso que eu tô aqui pedindo ajuda pra vocês Quem apanhar sou eu Eu nunca apanhei do meu pai Meu pai morreu Eu era pequena E meu pai nunca me deu um tapa Por que que eu tenho que trabalhar A vida inteira pra cuidar de filhos Trabalhava de dia e de noite Pra cuidar de filho E depois o filho vem me bater Não, não é justo Eu já não quero mais entrada na minha casa Veja bem, João Isso daí é sintoma da doença Por quê? Tá desacreditada Tá sem perspectivas Tá sem coragem Tá sem estímulo Isso é característica típico de depressão Eu tenho depressão Eu fico deitada direto Eu tô gorda assim Não é de comida não É só de Medicação De beber remédio E fumar Eu fumo muito Eu fico falando pra ela largar o cigarro Mas não adianta É três massas por dia É Mas não pode Eu não como comida Dona Nilza não pode Eu só cigarro Ó, hoje é hora dessa Eu não comi nada ainda Até agora Nenhuma bolacha Eu não comi E nem quero Eu quero morrer Ele cospe Não fala isso não, mãe Ele cospe na minha cara Ele cospe na minha cara Ele Quem? O meu filho Ele cospe na minha cara Aí meu coração fica parando Meu Deus É por isso que eu levei ele pra morrer comigo, João Por isso que você levou ele pra morrer É, levou pra lá Porque a polícia tava indo lá em casa quase todo dia O que esta filha vai revelar para a mãe Não é nada fácil Não é fácil nem pra filha revelar E nem muito menos pra uma mãe ouvir Eu vim em rede nacional Pra ver se ela aceita ajuda Porque ela já passou por psicólogos Aí ela começa o tratamento Mas ela vai A gente vai começar Mas Porque eu sei que é um problema sério Então ela vai aceitar Você veio por dois objetivos Então um é pra revelar Essa coisa terrível Que você tem pra revelar Porque eu acho terrível É horrível Eu tô muito mal por isso Você que tá vendo o programa Você que tá acompanhando o programa Você que ligou agora no programa O que a Neide vai revelar pra mãe Não tô exagerando Depois você me decobre se eu tô exagerando É terrível Eu quero ficar na casa de ninguém Mas vai ser bom você viajar um pouco Ficar uns 15 dias fora Eu tô falando que eu pago tudo Eu não gosto Eu fico só deitada Eu quero ficar deitada Não quero conversar com ninguém Ficar deitada só também É um traço da depressão Ficar deitada Conversando com ninguém Não quero conversar com ninguém Eu vejo bicho Eu vejo bicho Eu escuto vozes me chamando Mãe, vai ficar tudo bem Eu gosto de ver a senhora assim A sua tristeza me faz ficar muito mal Vai ficar tudo bem, mãe Não chora Tudo bem quando eu morrer Não Não vai acontecer isso O doutor vai ajudar você Eu vim aqui no programa do João Kleber Vai ficar tudo bem Eu vim em rede nacional Implorar, ajuda Pedir isso Que vocês precisem ajudar minha mãe Porque eu não tô aguentando mais essa situação Meu irmão bate demais nela Eu levei ele pra morar comigo Mas não dá muita dor de cabeça E eu não sei o que eu faço Mãe, eu vim aqui pedir perdão Porque eu tô mentindo pra senhora É horrível o que eu tô fazendo Mas foi necessário É, mas não é só de você Eu preciso de todos eles Eu preciso de todos eles Vai ficar tudo bem Porque eu não faço mal Ô João, eu não Eu não sou mal Eu não sou mal Eu criei eles sozinha Trabalhando Eles tinham do bom e do melhor Por que que agora Depois do doutor Querem me bater, me judiar Porque eu não Ele fica quebrando as coisas Tudo E aí Eu levanto pra falar Aí ele vem pra cima de mim Eu fico toda roxa Toda roxa Teve uma vez, João Que teve que vir o pessoal da rua Pra tirar Porque ele ia matar a minha mãe E ele não usa droga E o psicólogo falou Que ele é perfeito O problema é só a cachaça Quer revelar pra sua mãe O que você quer revelar Eu quero Você tem absoluta certeza Eu quero Eu quero falar a verdade Você tá segura disso? Tô Eu quero falar a verdade Ele cuspe na minha cara Fica cuspindo na minha cara É seu filho É Mas dona Neide A sua filha Viu aqui Dona Nilce A sua filha Viu aqui a Neide Pra lhe fazer uma revelação Eu tô muito preocupado Com o que ela vai dizer A senhora Por isso Mas eu quero falar Por isso Eu acho que você tem que tomar muito cuidado O doutor disse que você tá fazendo bem No fator de não esconder dela As situações tuas Porque o que Gente, volta a dizer Não estou exagerando O que esta jovem O que esta filha Vem revelar pra mãe É terrível É terrível em qualquer idade Eu preciso que ela me compreenda Que ela entenda Eu só vou dizer uma coisa O que você vai dizer pra ela É mais um Como a gente eu digo aqui É mais uma puxa Na vida dela É mais uma coisa Que ela vai ter que Eu tô preparando ela Já tem um tempinho Por quê? Fiquei com medo dela não suportar Porque é terrível Mas olha Que é terrível O auditório vai saber Vocês vão saber Eu só vou dizer uma coisa A senhora Dona Nilce A senhora tem que ser Mais uma vez forte É aquele velho ditado Diz que uma mãe É pra sem filhos Sem filhos não é pra uma mãe Nesse caso A senhora vai ter que ser Mãe, pai, avó, tia Colega, amiga Vizinha Ser tudo A senhora vai ter que ter Todos Ao mesmo tempo Dentro de si Pra a senhora poder suportar O que a senhora vai ter A minha mãe era tão alegre Compreensiva Hoje em dia Não ouvi Eu apoiei a vida inteira Do pai deles Minha mãe é muito sofrida Agora é uma mãe Que vem fazer uma revelação De um segredo Chocante pra filha E elas estão aqui Então antes de você Revelar pra sua mãe O que você tem pra revelar Eu queria chamar aqui A Rosa A Rosa que é a mãe Que tem 46 anos Rosa, pode entrar Rosa Rosa Bom dia, Rosa Bom dia Você como mãe Você tá segura Do que você vem revelar Pra tua filha Porque são duas situações Diferentes Porém duas situações graves Você tem absoluta certeza Que é isso que você quer fazer Tenho Pertinho do microfone Tenho Absoluta certeza Tenho Você não acha que você vai Deixar tua filha Numa situação Difícil Você não acha que Ela vai tomar um choque Quando ela souber A situação que você tem Pra revelar pra ela Ela vai tomar um choque Mas eu preciso falar pra ela Não posso ficar segurando isso Tá bom É isso que você quer É isso que eu quero Muito bem Vamos receber aqui Com respeito Com carinho A Priscila Pode entrar a Priscila Aqui a Priscila Priscila, bom dia Tudo bem Mãe Mãe e filha bonita Né doutor Bonita Sem dúvida Bonita Priscila Você é muito bonita Viu Fala perto do microfone Obrigada É Você tem uma amiga Não tem Tenho Ela veio com você Veio O nome dela Daniela Vamos receber a Daniela Daniela Pode entrar por aqui Daniela Daniela Bom dia Tudo bem Daniela Muito prazer Daniela Prazer Daniela senta aqui Senta aqui Senta do lado Você veio aqui Pra dar uma força Pra sua amiga Isso Amiga é pra isso mesmo Daniela Daniela Vocês são amigas Há quanto tempo? Faz uns Dois anos Mais ou menos Dois Dois, três anos Isso Tá bem Bom Como é que você Vem Isso eu tô Agora quem tá perguntando É como se eu fosse O telespectador Tá Faz de conta Que eu sou o telespectador Como é que você Rosa Uma mulher esclarecida Bonita Jovem Tem uma filha jovem Bonita Venha um programa de televisão Revelar pra sua filha Essa coisa que você tem Pra revelar pra ela Por quê? Por quê? É medo É De falar em casa É constrangimento Mas aqui poderia ser também Segurança O que que leva uma mãe Eu acho que foi um homem Vou dizer uma coisa a vocês Esse programa já teve de tudo Olha O que vocês vão ver hoje É inédito O que vocês vão ver hoje É inédito Nos dois casos É inédito É inédito Pela situação em si A revelação A revelação são essas três letras Com as suas palavras Eu já falei amor O que a sua mãe vai revelar pra você Tem a ver com amor Com a letra P e a letra M O que é? O que que você formaria com a letra P e com a letra M? Pais, perdão E se eu te colocar a letra P E colocar a letra P E colocar a letra P Amor M D Eu vou completar a palavra D pra você Se você não acertar Ela vai ter que revelar Ela me doou Não, filha, não é isso Dá Eu sou adotado Dá 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 Bombotador Amor 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 e dor Fecha a última palavra Aí você sabe o que ela vai revelar pra você Você sabe? Não consegue? Alguém consegue? Amor e dor Não sabem? Você ainda não sabe? Então Se eu tirar a letra dor A palavra dor Mas continuando com a mônica A letra M I O que que lembra a palavra I pra você? I O que? Irmã Perfeito Irmã Irmã Ok Tá aqui E agora? A letra M O que que é? Não Amor Irmã Quem? Ok Maternidade Maternidade Perfeito Amor Maternidade Irmã Atenção Qual é a revelação que você quer fazer pra tua filha? Pode fazer Ai João Cléber Tô com medo de fazer Não Pode fazer Pode fazer Há vinte anos Há vinte e nove anos atrás Eu Eu tive uma filha Calma Calma Tive uma criança Sabe Fui embora Quando eu tive essa criança Não tive condições de criar ela Peguei e dei ela Essa criança Calma filha Você vai me entender Você vai me entender Calma Calma Você vai entender Eu tive uma criança E acabei dando essa criança Eu fui embora E Fiquei Esse tempo Todo fora né E ai Qual é a revelação que você quer dizer pra sua filha? Então Ai eu voltei né Voltei pro mesmo lugar que eu morava Interlagos E ai Acabei Acabei vindo morar Na mesma vila E por coincidência Morei do lado De uma pessoa Que estava Muito mal Doente Eu fui lá ver essa pessoa E essa pessoa Sabe Eu conheci ela Quando eu bati o olho nessa pessoa Eu conheci ela E ela me conheceu E quem é essa pessoa? Ai Quem é essa pessoa? Essa pessoa Foi a pessoa que criou minha filha E quem é essa pessoa? Ai Essa criança que ela cuidou Ai Quem é essa criança que ela cuidou? A Daniela Vocês são irmãs Vocês são irmãs E vocês são irmãs Irmãs pro pai de mãe Desculpa Vocês Me perdoa filha Eu não tive coragem de falar isso lá Tive que falar aqui Fiquei com medo Da reação Acho que o perdão Você tem que pedir mais É pra Daniela Me perdoa minha filha Não tenho nem o que dizer pra você Nesse momento Tô sem palavras É assim Eu posso até te perdoar Ai Lá fora a gente conversa É complicado Só irmãs É Pará 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 Tuas filhas Pará São tuas filhas Pega a sua mãe E conversa Vocês três Vai lá Como o doutor falou Vai lá E programa né Mãe Três Vai lá Vocês três Conversa Vocês três lá Não vejo Fica com Deus Não pega o programa Da sua mãe não Olha só A Priscila e a Rosa Estão emocionadíssimas A Daniela Já tá mais Retraída né Agora que vai ser O momento mais difícil Peço silêncio Auditório Peço silêncio Absoluto Em seu auditório Telespectador É chegado o momento Da Neide Revelar Pra mãe Pra Nilza O que realmente Tá acontecendo Eu vou dizer Pra senhora o seguinte Sabe que vai ter que ser Forra Ó E tira da cabeça Essas bobagens aí Que você fica falando Que quer Se reencontrar com a sua mãe Com a sua irmã Você ainda tem muito a viver Eu vou mesmo Só tem muito que viver Já tem muito que passar Ainda tem uma filha maravilhosa Que tá do seu lado ali E os seus outros filhos Também gostam da senhora João Cleber Agora minha mãe tá sofrendo muito Porque ela quer ver meu irmão Sim Mas aí Ela quer Mas aí você Levou seu irmão Pra sua casa Ela agrediu Levei Então Mas é o que eu tô falando Você Ele agredia A ela E você protegeu Então Você Agora ela tá sofrendo muito Porque quer Porque quer ele de volta Sim Quer ele perto É Mas isso aí é uma coisa Que ela vai ter que É aquele negócio Me tira ele daqui Porque ele me agrede Você tirou Porque ele te agredia Agora chegou o momento De que? De você protegê-la Só que nesse Nesse exato Agora Nesse exato momento Eu acho melhor Ela ficar longe dele Mas ela quer ele perto Quer ver de qualquer jeito Claro Mas deixa eu dizer uma coisa A você Aí é que nós vamos chegar A tua revelação Aí é que nós vamos ver A revelação dela Qual é a revelação Que a Neide tem Pra dizer a mãe Dona Nilza A senhora precisa ser Bem forte A senhora precisa Ter tranquilidade A senhora tem Todo o nosso apoio Todo o nosso carinho Todo o nosso afeto Que a senhora Como eu já disse É uma mulher sofrida Trabalhadora Determinada Criou cinco filhos Foi uma boa filha Pra sua mãe E a senhora tem Uma filha maravilhosa Que tá aqui Que é a Neide Eu respeito muito a minha mãe Respeita muito a sua mãe Respeite mesmo Respeite muito a sua mãe Respeite demais Que mãe é uma só E quem tem Aproveite Aproveite Independente de qualquer coisa Eu amo muito a minha mãe Fale do jeito que você quiser Você tá à vontade Você diga a sua mãe Com todo amor Com todo carinho Com todo afeto Que você tem por ela Eu acho que é muito importante Você dizer a sua mãe Com um sentimento Ai eu não vou conseguir Porque é muito difícil Você tem que conseguir Você tem que conseguir O que que tem a ver Esse seu irmão Que agrediu a sua mãe O que que tem Esse seu irmão Que a sua mãe agora Quer vê-lo De qualquer maneira O que que acontece Com o seu irmão O que que aconteceu Com o seu irmão Ou qual é a revelação Que você tem a fazer Pra sua mãe É que eu menti pra ela Você mentiu com o que? Em relação ao meu irmão O que que você mentiu? Porque ela No momento Ela não tava preparada Pra ouvir O que eu tinha pra falar O que aconteceu Com ele Então eu acabei Mentindo pra ela Ou mentindo o fato E por isso Que eu vim aqui hoje Pra falar a verdade Pra pedir perdão Pra falar que eu a amo muito Que eu quero ela Sempre do meu lado Que ela não faça Nenhum tipo de besteira Que ela não tente Suicídio novamente Que já tentou três vezes E eu quero que realmente Ela aceite a ajuda Do psicólogo Que está aqui presente hoje E que fique calma Que é o mais importante Pra ouvir O que eu tenho pra falar Do Marcos Paulo O que que você tem pra falar Pra sua mãe Sobre o Marcos Paulo É seu irmão? Isso, é meu irmão O que que aconteceu? É que no momento Ele não tá bem Ele não tá bem? Não, ele não tá bem Ele precisa muito Do amor dela O que que aconteceu? Precisa muito Da presença da família Da união da família Com certeza E... Mãe, você vai me perdoar? Depende Você me ama de verdade? Amo Ele tá com quantos anos? 35 35, é jovem Acho que todos nós temos Todos vocês Parentes Irmão, mãe Ele não consegue casar Não consegue nenhum emprego Não consegue ter uma namorada Não faz nada Mas qual é a revelação Que você quer dizer Fazer a sua mãe Sobre o marco Marcos Paulo Mãe, você tá bem? Tô Tá calma? Tô Comeu o bolo? Comi Eu preciso muito Que vocês me ajudem Nós estamos aqui pra isso Agora você precisa dizer Pra sua mãe Sabe, mãe O Marcos Paulo Ele não tá bem Ele... Ele tá preso Ai, meu Deus do céu Você precisa ser forte Mas ninguém me falou nada Mas eu estou aqui pra te falar Pedir perdão Porque eu menti Esse tempo todo pra você Mas... Agora é a hora da família ficar unida Poder ajudá-lo Ele tá preso aqui em São Paulo? Sim Tá preso em São Paulo Mas ninguém me falou nada Até agora Quanto tempo faz isso? Dois meses Dois meses? Dois meses Ela ia na minha casa vê-lo E eu sempre inventava desculpa Falava que ele tava trabalhando Que ele viajou a trabalho Que ele não tava em casa Que foi comprar um pão Daqui a pouco voltava E vocês tão fazendo acompanhamento dele sobre isso? Sim, estamos fazendo acompanhamento Agora ele tava parando um pouco de beber Não, mas eu digo Vocês tão fazendo acompanhamento do próprio Não precisa dizer porque ele tá preso Isso aí é uma coisa de vocês Sim, sim Mas vocês tão fazendo acompanhamento jurídico Sim, sim Só que ele vai ficar um bom tempo É mesmo? É, porque o que ele fez foi muito feio Ele vai ficar um bom tempo Você precisa Já Não precisa dizer qual é Mas ele Foi simples Mas a minha mãe ia ficar muito Angustiada Muito brava Porque ela nunca deu essa educação pra gente Ele vai ficar um bom tempo? Vai ficar um bom tempo Segundo o advogado? Isso, segundo o advogado Que eu e meus irmãos arrumamos Você e seus irmãos arrumamos? Isso